Jesus, chamada de Jesus, o popular, preste atenção nesta canção. Depois de mais um dia de milagres, Jesus vai se acabar e não vou pra desfessar. E aquela multidão o aguardava, ansiosa o esperava, para ouvir Jesus falar. Os heróis e os heróis, as palavras de Jesus impactavam, como flecha penetrada nos corações. E aquela multidão o aguardava, e muitos até choravam, à espera de um milagre. Veja, as que vem passando. Todo bem trepente, quatro homens de fé se aproximam. Ei, meu Deus, morrerá! Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. Trazendo um paralítico, tentaram em sua cama, para ser curado. De repente alguém ainda não gritou Tem milagres nessa casa Quando Jesus está na casa tem milagres Quando Jesus está na casa tem no céu Quando Jesus está na casa tem poder O mundo fala sobre o outro cérebro Quando Jesus está na casa não tem alegria Agora acontece nossas maravilhas Quando Jesus está na casa tem poder Vim aqui pra te dizer Que nessa noite haverá milagres na tua vida Que nessa noite haverá milagres aqui nesse lugar Porque alguém no milagre já está aqui Mas não sempre a tua palavra vem falar com ele Diga Jesus eu vim aqui porque eu creio milagres na minha vida Eu vim aqui porque eu creio da transformação da minha vida e da minha casa Mas não sempre a nossa vida e da minha casa tem poder Eu vim aqui porque eu creio milagres na minha vida Eu lembro que eu creio nav guys e da minha casa tem poder Quando Jesus está na casa, tem missão Quando Jesus está na casa, tem o poder O mundo faz tudo, o outro serve Quando Jesus está na casa, não falta alegria A cura, a água, a respirar, as marquias Quando Jesus está na casa, as portas me abrem Vim aqui pra te dizer Que pelo lado eu te dera a segreda Receba um milagre de Deus Receba a solução poderosa que está descendo a silêncio Só os tempos que não querem Receba a opção Receba o poder Quando Jesus está na casa, tem o milagre Quando Jesus está na casa, tem missão Quando Jesus está na casa, tem o poder O mundo do coração, o mundo serve Quando Jesus está na casa, não falta alegria A cura, a força e Deus faz maravilhas Quando Jesus está na casa, tem o poder O mundo do coração, o mundo serve Em essa casa Aleluia! Aleluia! E aí